Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia chamado Starbuck. Alerta de spoilers a seguir. David Wozniak é um jovem que vive em Quebec, no Canadá. Ele ganha dinheiro doando seu esperma para a clínica Le France. No início do filme, ele está entre uma das suas visitas ao banco de esperma, curtindo fotos de mulheres em uma revista. A cena muda para 23 anos depois, em 2011. David é agora um homem de meia-idade, mas ainda não tem um emprego fixo. Ele é despertado por bandidos a quem deve 80 mil dólares. Eles o jogam na banheira, ameaçando-o para que ele devolva o dinheiro. Após a manhã incomum, ele vai ao açougue dos seus pais onde trabalha como entregador. Ele está 45 minutos atrasado e é questionado por ter levado o caminhão de entrega para casa novamente. Os trabalhadores da loja junto com seu pai estão em um time de futebol e estão prestes a tirar uma foto do time no dia seguinte. David foi avisado para pegar as camisetas para as fotos há três semanas, mas ainda não as levou. Todos estão cansados dele por nunca fazer o que precisa, mesmo quando é um trabalho simples. Depois do trabalho, ele corre para a loja de roupas, mas acontece que o proprietário está fechando. Ele rapidamente estaciona o seu carro no meio da estrada e implora ao proprietário que lhe dê as camisetas. O homem faz isso por simpatia, mas David recebe uma multa de estacionamento no processo. Depois disso, ele visita vários bancos para pedir um empréstimo para saudar as suas dívidas. No entanto, ele não tem as garantias necessárias para que eles aprovem o empréstimo. Depois de enfrentar várias rejeições, ele volta para casa e diz ao seu colega de trabalho no telefone que recebeu as camisetas. A pessoa do outro lado é cética, sabendo que David não é confiável. Lá fora, seu carro é levado pela polícia de trânsito porque ele recebeu muitas multas de estacionamento. As camisetas ainda estavam no carro, o que significa que a equipe agora terá que tirar fotos sem elas. Todos estão desapontados com David, apesar de estarem acostumados com o seu comportamento. Depois disso, David vai até a casa da sua namorada, Valerie. Ela é uma policial e é muito mais independente do que David financeiramente. Ele não fala com ela há alguns dias e Valerie está chateada com isso, mas enquanto David tenta se explicar, ela revela que está grávida. David é surpreendido pela revelação. Ele não pode dizer se gosta ou não das notícias. Valerie sente que ele está hesitante e afirma que ela vai ficar com a criança, não importa o que aconteça. Após a conversa, David vai ao encontro de seu amigo, o advogado. O advogado tem quatro filhos, mas não se dá bem com nenhum deles. Ele tem sido perturbado pela paternidade. Isso gera a David que não tenha filhos nunca em sua vida. David, entretanto, quer ser pai, só está confuso se este é o momento certo para ele. Na manhã seguinte, ele vai até o trabalho de Valerie e declara a ela que está pronto para ser pai de seus filhos. Ao chegar em casa, ele encontra um homem de terno que se apresenta como Chamberlain. Ele é o advogado da clínica para a qual David costumava doar o seu esperma. Entre 1988 e 1990, David doou seus espermas para o banco sob o nome de Starbuck. Ele fez mais de 693 doações durante o período de 23 meses. Devido a algum tipo de erro, a empresa forneceu a todos seus clientes os espermatozoides de David, e como resultado, ele foi pai de 533 filhos. Deles, 142 querem saber a sua identidade. Mas antes de cada doação, David havia assinado um contrato de confidencialidade, segundo o qual a clínica não tem permissão para compartilhar as suas informações pessoais. Assim, as 142 crianças que querem conhecer o seu pai processaram a empresa e a sua cláusula de confidencialidade para que lhes fosse dada a informação sobre David. Ao ouvir tudo isso, David entra em pânico e repetidamente diz que não é Starbuck. Depois disso, ele vai ao encontro do seu amigo advogado e lhe conta sobre o assunto. O advogado quer que ele entre com um processo contra a clínica e ganhe algum dinheiro, mas David se recusa a fazer isso. Ele anota todas as informações sobre o procedimento de doação de esperma e entrega a David um envelope com informações sobre todos os seus filhos. Na manhã seguinte, David decide dar uma olhada em um papel dentro do envelope só por curiosidade. O papel que ele retira tem informações sobre um jogador de futebol famoso chamado Ricardo Donatelli. David percebe que ele é o pai de um de seus jogadores favoritos e se apressa para contar ao advogado. Eles vão ao jogo de Ricardo e torcem por ele. Agora que David sabe que o jogador é o seu filho, ele se orgulha dos seus gênios. No início, ele havia decidido que não se envolveria com a vida dos seus filhos, mas a sua curiosidade falou mais alto. No dia seguinte, David pega um segundo papel e conhece a Tiene, seu filho que trabalha em um restaurante. David vai até o referido restaurante e encontra a Tiene discutindo com alguém ao telefone. Acontece que ele é um ator em dificuldades que acaba de perder uma oportunidade de fazer uma audição para um grande papel porque está trabalhando. Então, David se oferece para cuidar do lugar para ele enquanto vai à audição. Tiene acredita que ele é um ladrão que está procurando uma tática para roubar a sua loja, mas quando David lhe oferece o carro para ir à audição, ele concorda. Um tempo depois, o dono do restaurante chega ao local e diz a David que ele vai despedir Tiene. As horas passam quando Tiene finalmente retorna e diz que conseguiu o papel. David está feliz por ter conseguido fazer a diferença na vida do seu filho. À noite, ele traz à tona o terceiro papel e descobre sobre a sua filha Julie. Ele vai até a casa dela como entregador de pizza e a encontra no telefone gritando com alguém. Enquanto ele ainda está na casa, ela se tranca em um quarto e tem uma overdose. David a leva rapidamente para o hospital e, no dia seguinte, Julie é enviada a um centro de reabilitação onde as pessoas imaginam que ele é o seu pai. Julie não revela a verdade porque quer que David assine os papéis de liberação como seu pai para que ela possa ser liberada. Então, David consulta o médico e tenta convencer Julie a permanecer no centro de reabilitação, mas a garota promete que estará melhor lá fora porque acabou de conseguir o emprego dos seus sonhos ontem e não quer perdê-lo. Por fim, David decide libertá-la. Na manhã seguinte, ele vai ao seu local de trabalho e vê que ela começou o trabalho como havia prometido. Ao voltar para casa, ele cola os papéis com as informações dos seus filhos na parede e vai ao encontro deles um a um. Alguns deles se tornaram bons profissionais como músicos, salvavidas, guias turísticos e etc. Ele encontra todos eles e se esforça para ajudá-los no que for necessário. Um dia, Valéria o visita na loja e lhe pede para ir ao médico com ela. Após a consulta, eles vão a um parque e veem as crianças brincando. Valéria está assustada com a gravidez e acha que não está pronta para ser mãe. David, por outro lado, promete ser um bom pai e a conforta. No dia seguinte, ele descobre que um dos seus filhos, chamado Rafael, é deficiente. Ele vai para a clínica de pessoas deficientes e conversa nervosamente com o seu filho. Rafael percebe que alguém está por perto, mas é incapaz de falar ou responder por causa da sua deficiência. David passa o dia falando com ele, mesmo que a criança não possa responder. Ele também alimenta Rafael durante o intervalo do almoço. No dia seguinte, enquanto segue seu outro filho, David termina em uma reunião organizada por todas as crianças que nasceram por causa dele. Ao ver todos seus descendentes, David se levanta involuntariamente. De repente, ele recebe um microfone e é convidado a falar. David diz a eles que os ama e fez um discurso sincero sobre todos eles serem irmãos. Após o programa, ele encontra a Júlia, a Etienne e as outras crianças que ele ajudou. Para esconder a sua identidade, ele finge ser o pai adotivo de Rafael. Agora, as crianças formaram uma espécie de comunidade e começaram a socializar umas com as outras como meio-irmãos. Quando David volta para casa naquele dia, ele é novamente jogado na banheira pelos bandidos a quem deve dinheiro. À noite, um dos seus filhos, Antoine, que de alguma forma descobriu a sua identidade, chega à sua casa. Ele diz que não quer revelar a identidade de David e só quer passar alguns dias com o seu pai biológico. Então, David concorda em deixá-lo ficar na casa. Ele e Valéria vão à casa dos seus pais para jantar naquele dia. Quando a mesa começa uma conversa amigável, o pai de David lhes conta sobre a época em que ele comprou passagens para a Itália. Acontece que seus pais não tinham tido a chance de ir em uma lua de mel. Então, David usou todo o dinheiro que coletou da doação de esperma para levá-los de férias. Embora ninguém saiba de onde ele tirou o dinheiro, eles elogiam a sua consideração. E Valéria olha para David de maneira diferente após descobrir o que ele havia feito pela sua família. Então, David e Antoine vão juntos ao treino de futebol e aproveitam um dia de pai e filho. O dia corre bem até que David menciona que ele tem que cuidar da sua família, agora que Valéria está grávida. No dia seguinte, os filhos de David organizam um piquenique. Eles cantam, dançam, comem juntos e se divertem como irmãos. No entanto, no dia seguinte ao evento, a história de Starbucks chama a atenção da mídia. Embora as crianças não tivessem a intenção de fazer Starbucks parecer um homem mau, a mídia o pinta como um pervertido, que usou a sua sexualidade para ganhar dinheiro. Quando David pergunta a Valéria o que ela pensa sobre Starbucks, ela afirma que ele é parecido com uma prostituta e os dois acabam entrando em uma discussão. Um dia antes de um treino de futebol, o time está falando sobre Starbucks. Todos os colegas de equipe de David pensam que ele é um canalha e um pervertido. Seu irmão lhe pergunta se ele já doou, mas David nega. A conversa fica tensa quando eles percebem que ele está mentindo. David quase ataca o seu irmão e tem que ser detido pelos outros. Naquela noite, ele é informado que os bandidos a quem ele leva dinheiro ameaçaram o seu pai e tentaram afogá-lo na banheira. Se ele não pagar as dívidas logo, toda a sua família sofrerá. Assim, David vai até o advogado e diz que vai entrar com o processo contra a clínica por usar os seus espermatozoides de forma antiética. Ela espera que, após vencer a batalha judicial, a clínica lhe forneça uma compensação monetária. O advogado está feliz por finalmente ter conseguido um grande caso que lhe trará fama se ele ganhar. Durante os próximos dias, eles trabalham muito para criar um caso forte. No dia do julgamento, o juiz finalmente anuncia que Starbuck tem todo o direito ao seu anonimato, o que significa que as crianças não poderão ver o seu pai biológico, a menos que ele queira se mostrar deliberadamente. David também tem direito a receber um total de 200 mil dólares como indenização. David celebra a vitória em sua casa, enquanto o advogado é empossado pelos repórteres, o parabenizando pela vitória. Ele expressa sua gratidão à sua mãe e seus filhos e acidentalmente diz estar grato a David. Quando os repórteres lhe perguntam quem é David, ele afirma que é o seu namorado. As crianças também são entrevistadas sobre seus pensamentos e opiniões sobre Starbuck. Eles afirmam que, embora quisessem ver o seu pai, eles entendem se ele quer continuar vivendo sua vida normalmente. Eles também declaram que Starbuck não é uma aberração ou um pervertido que a mídia tem retratado. Na verdade, as crianças pensam que ele é um homem simpático que lhes deu a vida e uma chance de serem felizes. David assiste a entrevista lamentando que ele não possa ser pai de todos os seus filhos biológicos. Ele quer conhecê-los como seu pai, mas tem medo de não receber o dinheiro da compensação se o fizer. Ele encontra o seu advogado, que confirma que se assumir como Starbuck é um grande risco. Ao voltar para casa naquele dia, David encontra o seu pai esperando na cozinha. Enquanto eles conversam, David lhe diz que ele é Starbuck. Ao contrário do que ele esperava, seu pai não está desapontado ou triste. Na verdade, ele aconselha David a dizer a verdade a todos. Ele também entrega ao seu filho 80 mil dólares como sua parte na herança do açougue. Agora que David tem dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas, ele envia e-mails a todos os seus filhos sobre a sua verdadeira identidade. Naquela noite, Valéria entra em trabalho de parto prematuro e dá à luz a um menino saudável. O pai de David, seus irmãos e muitos dos seus filhos vão ao hospital para parabenizá-lo. Eles se abraçam e David conta a Valéria que ele é o Starbuck. Ela entra em pânico inicialmente, mas eventualmente o aceita como ele é. O bebê recebe inúmeros presentes de todos os seus meus irmãos. O filme termina com David e as crianças em um metrô, apoiando um de seus filhos que é cantor. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.